Como diz o ditado na lei do duende, quem aperta acende Daquele jeitão, essa filha da mãe entra na minha mente Ritmadinho pra você, o trem é quente Faz o 360 na minha frente, na minha frente, na minha frente Vá com organizing o povo, mga tutantanam Mga tutantanam, teriça a testu a Aoba ng plana yagang maghatan, utantanam E at de���と思います E at de 190 Stories E at de �iz E at de Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.